Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, em exercício, deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 86ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Com a palavra, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, do expediente inicial, deputada Célia Jordão, senhores e senhoras deputadas que nos assistem de forma remota e presencial, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva à nossa voz aqueles que têm deficiência visual, senhoras, desculpe, deficiência auditiva. Senhoras e senhores, hoje, 28 de outubro, é o dia do funcionalismo público. E eu quero aqui iniciar a minha fala saudando a todos os funcionários públicos do nosso Estado do Rio de Janeiro, que sejam funcionários da União, do Estado, ou dos 92 municípios. E essa saudação vem exatamente porque verificamos que no cotidiano da nossa mídia, sempre que um município ou o Estado tem dificuldades financeiras, a culpa recai naqueles que não têm culpa, que são os funcionários públicos. Os discursos existentes hoje pelos economistas, quer sejam liberais, neoliberais, e até alguns poucos economistas, social-democratas, é que tem que enxugar a máquina administrativa. Enxugar até liquidar a capacidade do Estado de prestar serviço público de qualidade à população. acusam os funcionários públicos de corporativistas. Aí eu pergunto à senhora presidente, deputada Célia Jordão, que também é funcionária pública, não vou dizer o tempo, porque senão vou concluir que a senhora tem mais de 25 anos de idade. Mas a senhora pode perceber que o movimento do funcionalismo público é corporativista, assim diz a grande mídia e um segmento de economistas, principalmente os liberais e os neoliberais. Eu pergunto à excelência, a Firjan é corporativa? Evidente que é, é uma corporação. Associação comercial corporativa? Evidente que é. Todos os segmentos sociais estão divididos em corporações e cada corporação defende seus interesses. Só a população mais sofrida, só a população sem renda, só a população desempregada, é que se não institui uma corporação representativa, porque, evidentemente, não tem o mínimo minimórium para sobreviver. então nós vivemos em um mundo que é corporativo. Ocorre que, quando se fala, por exemplo, da indústria, eles vão dizer, somos uma corporação industrial, mas nós nos mantemos com os nossos recursos. E eu vou responder, me engana que eu gosto, porque a maioria das indústrias do Estado do Rio de Janeiro gozam de benefícios fiscais. E benefício fiscal é dado com o que? Com isenção de receita. De receita o que? Pública. que eu particularmente intitulo Bolsa Empresário. Estou trazendo esse tema porque o Estado do Rio de Janeiro, e aí estou falando do Estado especificamente, precisa de segurança pública, precisa de educação, precisa de saúde. hoje, esse é o tripé basilar do serviço público a ser prestado à população fluminense. Esses três serviços, entre tantos outros, deputada séria, só o serviço público pode prestar, só o serviço público pode prestar. Mas tem outras atividades que nós denominamos de função de Estado, que só o serviço público, concursado devidamente qualificado, pode exercer. Porque se a despesa é obrigatória na lei orçamentária, a receita é estimada. E aqueles que fazem a arrecadação acontecer, que são os auditores fiscais, precisa ser gente muito bem preparada e muito bem remunerada. Porque a grande crise desse Estado é a crise de receita. E não é, como muitos querem fazer entender a população, que é a crise de despesa. E estou falando isso para dizer que cabe ao funcionário público estatutário a grande responsabilidade de recuperar o Estado do Rio de Janeiro. Porque se a gente depender dos governantes, principalmente nos tempos que vivemos, a gente não pode ter perspectiva de futuro. Porque da presidência da República, passando pelo governo do Estado, e muitas vezes atingindo muitas prefeituras, com as exceções de praxas, não se faz planejamento para o futuro. O básico para a gente pensar o dia de amanhã é ter um diagnóstico das situações e um planejamento estratégico, econômico e social de curto e médio prazo. Coisa que nós não estamos vendo. Por isso, senhora presidente, antes que a senhora diga que o meu tempo já terminou e eu vou concordar consigo, queria deixar mais uma vez aqui o meu reconhecimento ao funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro, que historicamente vem resistindo as mazelas produzidas por sucessivos governantes, que na maioria das vezes eleitos não honram o voto popular. Muito obrigado. solicito ao nobre deputado Luiz Paulo que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. A próxima oradora escrita é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa excelência dispõe de longevos dez minutos. Uma boa tarde nobre deputado Luiz Paulo que ora preside esse expediente inicial. Nesta tarde de hoje é com muita alegria que dando prosseguimento às vossas palavras também saúdo a todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro na qualidade de servidora pública que também sou há 25 anos. Vossa excelência muito cordial e cavaleiro não quis revelar o meu tempo de serviço público não é? Mas venho aqui com muita honra dizer que são 25 anos dedicados ao serviço público do qual eu muito me orgulho. Hoje também gostaria de estar aqui falando sobre a economia do mar. Deputado Luiz Paulo assim como eu e o deputado Valdeck somos autores do projeto de lei 4698 de 2021 que trata da política estadual intitulada economia do mar. No dia 29 esta sexta-feira nós vamos estar realizando uma audiência pública que tratará das atividades relacionadas à economia do mar com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro através dessas importantes atividades produtivas uma vez que o estado do Rio é vocacionado e muito vocacionado para o mar. E também dar uma ótima notícia porque como decorrência consequência dos trabalhos realizados sob a minha presidência na Comissão Especial de Indústria Naval Offshore Petróleo e Gás nós levamos ao governo do estado a proposta juntamente com os almirantes que formam o cluster tecnológico naval da criação de uma governança estadual a tratar dessa importante economia do mar no estado do Rio de Janeiro e hoje no Diário Oficial do Estado saiu publicado o decreto estadual 47.813 que dispõe sobre a criação dispõe sobre a política pública para o fomento da economia do mar no estado do Rio de Janeiro e no seu artigo primeiro ele dispõe que este decreto institui a comissão estadual de desenvolvimento da economia do mar CDMAR que irá dispor sobre a estrutura da política pública de fomento e desenvolvimento da economia do mar e suas ações estratégicas com posição competências e funcionamento então com este decreto deputado Luiz Paulo o nosso esforço o seu esforço o esforço da comissão especial de indústria naval ele se concretiza numa direção que todos nós queremos que é o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro que é a promoção da criação de novas vagas de emprego de oportunidades de trabalho geração de renda porque a população carente muito necessita disso e eu fico muito feliz de poder estar anunciando isso aqui nessa tribuna no dia de hoje agradecendo os esforços do secretário de estado de planejamento doutor Zamite assim como também do secretário de estado de desenvolvimento econômico o Vinícius Farah que também muito empenho tiveram na criação desta governança para que hoje nós pudéssemos estar aqui anunciando a criação desta comissão e garantindo como parte nesta comissão também na composição dela uma representação desta casa para acompanhar de perto as ações estratégicas que serão desenvolvidas através do Poder Executivo Estadual então muito obrigado ao governador Cláudio Castro vai ser com toda certeza um gol de placa aqui para o estado do Rio de Janeiro o desenvolvimento dessas ações vocacionadas que consolidam a economia do mar no estado do Rio de Janeiro eram essas as minhas palavras muito obrigada uma boa tarde a todos olha só não tem nada para resolver é só já 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 conversei com ele em plenário antes de ontem está tudo certado está tudo liberado é só formar o processo de justiça ok ok não havendo mais oradores inscritos para o expediente inicial está suspensa a sessão retornaremos impreterivelmente às 15 horas para a ordem do dia está suspensa a sessão oh oh